Como é que vai? É Um Hum Um Begy Hum 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 Wow Oh Quick Excita Yeah E agora o que? E agora o que? E aí! Uhuuuh... Tudo na sua porta Tudo na... Uhuuuh! Aplausos! Olha o que vai levar aqui na porta aqui em cima, só quando vai sair! Vem logo! Vamos lá! E aí?! Vamos lá!